Eu quero concluir dizendo, senhor presidente, que o cidadão brasileiro pode sim contar comigo e com a oposição aqui na Câmara dos Deputados. São momentos difíceis, mas há de chegar o dia, e tenho convicção e fé em Deus nisso, em que os corruptos de verdade, esses sim, sejam punidos. E o cidadão honesto tenha tranquilidade, tenha tranquilidade de não ser perseguido por dizer aquilo que é verdade, porque hoje as coisas estão invertidas. Aqueles que estão no governo perseguem quem diz a verdade, para poderem mentir à vontade. E aqui a governo me refiro não apenas ao executivo, mas também ao Supremo Tribunal Federal. Chegará o dia em que a situação se inverterá. E aí, senhor presidente, e aí, senhor presidente, felizmente, nesse dia, a nação brasileira voltará a sorrir com justiça, democracia e liberdade. Muito obrigado. Só no Brasil acontece uma merda dessa. E como é que as pessoas, como é que o povo vai acreditar nos juízes quando um juiz faz uma coisa dessa? Quer dizer, o cara tem que ser um petista doente para acreditar nessas coisas, entendeu? É isso que a gente tem que viver. Aí o outro aqui, esse cara aqui, que eu não tinha visto esse cara aqui há anos, agora começou a aparecer no YouTube, eu nem sabia que esse cara aqui estava no YouTube, né? E ele falou uma coisa engraçada sobre isso também. Ele falou uma coisa engraçada sobre isso também. E aí, o ministro, eu não sei, estou dormindo. Então, o ministro Toffoli anula todos os atos, está aqui no Estadão, dá lava jato contra Marcelo Odebrecht. Ministro Dias, um ministro só, em caso desse, Odebrecht derrubou governos na América Latina, gente. É confesso, tudo é confesso, pegaram um departamento computador gigantesco mantido no exterior só para administrar as propinas e tudo isso. E agora Toffoli anula todos os atos da lava jato contra Marcelo Odebrecht. O ministro Dias Toffoli, do STF, declarou a nulidade de processos e investigações contra o empresário Marcelo Odebrecht, na operação lava jato. Réu confesso, o empresário admitiu ter pago propinas a centenas de políticos e agentes públicos. O acordo de delação firmado por ele continua válido e o dinheiro que ele devolveu também continua válido, não sei até quando. Quer dizer, o cidadão comum olha esse troço, troço, olha esse troço e fica confuso, fica confuso. De repente o Sérgio Moro, que ia ser, vai ser condenado, vai ser caçado, saiu livre. Aí, de repente, o Toffoli, um ministro, não é um colegiado, decide que não valem todas as decisões da lava jato. Foram lá, tem falhas, tem falhas, é verdade. Mas será que... Pessoal, um juiz, pessoal, decisão monocrática. E um juiz, e esse juiz era o juiz que tinha sido acusado, mano. Tipo assim, puta, que pariu. Não dá, cara. Esse é o Brasil, dá vontade de apagar a luz, apagar a luz e foge desse lugar. Um juiz. O cara que tinha sido mencionado na lava jato, ele é o cara que toma decisão monocrática para... As falhas são suficientes para passar um pano em tudo que o senhor Odebrecht fez? Em tudo? Olha aí, olha a folha.